E os trabalhadores demitidos pela General Motors de Gravataí realizaram mais um protesto esta manhã no município. Os manifestantes caminharam desde a sede do sindicato até a prefeitura municipal. O sindicato entrou com uma ação trabalhista pedindo a reversão das demissões. Eliezer trabalhava há 16 anos na GM no setor de pintura de veículos. Faltando 4 anos para a aposentadoria, a demissão caiu como uma bomba na vida do metalúrgico. Eu nunca me senti tão desrespeitado, tão desvalorizado. É uma empresa do porte da GM nos tratar dessa forma. Quando foi para nós sair de lay-off foi outro tratamento. E agora para nos dispensar aplicam esse tipo de tratamento com o pessoal. O comunicado da demissão por telegrama causou indignação entre os metalúrgicos. A gente trabalha quase uma década lá dentro, se dedica, acredita que dessa forma nunca vai acontecer. O sindicato dos metalúrgicos entrou no Tribunal Regional do Trabalho com uma ação de dissídio coletivo de natureza jurídica. O sindicato ainda tem esperança de reverter as demissões. Esperamos que na discussão de conciliação, que a primeira tentativa é conciliar, compor, se possa ter do Tribunal Regional do Trabalho, dos nossos desembargadores e do nosso representante do Ministério Público do Trabalho, a compreensão da gravidade do caso e tratar a GM como... porque o polo fraco da relação são os trabalhadores, que só tem os seus empregos. A multinacional é uma empresa que lucra, ela é multinacional, ela tem negócios em todo o mundo e lucrou muito no Brasil. No final da manhã, os trabalhadores demitidos fizeram uma caminhada da sede do sindicato até a Prefeitura de Gravataí. Eles entregaram um manifesto onde pedem uma posição pública do prefeito quanto às demissões na GM. Amém.